que ele está tão grande deixava de um ano e tem uma coloca de limpa só até carinha vazia daí família como vocês estão também quanto tempo meus amigos Eu acho que foi quase dois meses, né? Eu acho que foi quase dois meses Mas quem tem a cara de pau pode aparecer aqui depois de dois meses Que bom Ó, em minha defesa eu quero dizer aí que muitas coisas aconteceram nesse tempo Olha o carro Não fiquei longe porque eu queria, tá? Foi porque aconteceram algumas coisas De verdade mesmo Uma das coisas foi que eu caí num uns golpes aí Num sites que tem aí Da internet também, tem algumas coisas ali E aí quase caí num uns golpes Mas isso é tema pra outro vídeo Isso aí é só em minha defesa mesmo Pra vocês não virem falar que eu não gravo vídeo porque eu não quero Já deixa aquele like da hora E também, se você é novo aqui Já se inscreve Nós completamos, enfim, um ano de canal De verdade, assim, eu nunca imaginei que eu ia ficar no YouTube há mais de um ano Porque eu achei que depois dos meus primeiros vídeos Tipo assim, ninguém mais ia assistir Eu ia ficar só eu lá Duas visualizações ou mais, né? Porque do jeito que eu sou de ficar assistindo meus vídeos toda hora Ia ter umas 30 até Eu, no máximo, achei que ia ter umas 30 visualizações em cada vídeo, assim E eu teria parado já há uns meses aí É, realmente Porque assim, são poucos Por mais que vocês achem que é todo mundo São poucos que continuam no YouTube depois de um ano Então, assim, já passei da primeira fase, né? Ou mais fase aí Porque vai que, né? Não sei mais o que eu tô falando Uma vez que eu tinha acabado de conhecer umas pessoas, assim, num evento que eu fui E aí eu lá, conversando um monte de boca com a pessoa Como se conhecesse há 10 mil anos A pessoa falou assim pra mim Nossa, se você fosse YouTuber, eu com certeza acompanho Porque você é muito engraçado E eu tô rachando o bico com você Aí depois disso eu já comecei Hum, se eu criasse um canal no YouTube, né? Quem sabe Mas ainda não sabia o que gravar Não sabia o que mostrar pras pessoas, né? Eu fiquei Mano, o que que eu vou fazer? O que que eu vou gravar pra esse YouTuber? Gente, eu tava com tanta vontade de ter um canal Que eu achava tão legal os YouTubers Só que eu não gostava de assistir, entendeu? Eu queria ter o meu canal, entendeu? Isso não é inveja, não Eu só queria ter o meu canal mesmo Só meu Aí eu lembro que um dia eu tava dentro do carro com a minha mãe Aí eu tava ouvindo o CD da Hillsong O nome da música era Rully E mano, quando eu ouvi essa música Foi tipo, sabe? Nesse momento, a primeira ideia que eu tive Foi criar um canal cristão Com um devocional Com estudos que eu faço E essas coisas, sabe? E eu fiquei Mano, do céu Que da hora Eu não acredito Valeu Deus Thanks God Eu fiquei muito feliz Porque, enfim, eu tinha uma ideia pro meu canal Aquela música não sai da minha mente Falei, mano Eu vou criar um canal E no meu canal todas as vezes vai passar essa música Porque é essa música que iniciou Não, até hoje não Porque eu mudei, né? Mas, vocês entenderam, né, gente? Porém, ter um canal cristão É muito sério, né? Porque você não pode falar com que é besteira Mas era algo que eu realmente queria Porém, né? Eu com esse negócio na mente de Ah, é muito sério Ah, não sei se vai dar Fui adiando A época que ia começar Aí eu comecei Tirando aparelho, né? Que deu uma... Uma... Teve umas visualizações lá, né? Mas nunca foi o objetivo do meu canal O meu objetivo sempre foi ter um canal cristão E como eu tinha esse medo Porém, sempre tive vários temas pra gravar cristão Eu sempre colocava a intro Porque a intro me fazia lembrar O porquê eu tinha o canal, entendeu? Então, todo vídeo meu Quando eu escuto essa música eu falo Hum... Tô fugindo, entendeu? Tô fugindo do objetivo E isso foi até quando? Até completar um ano de canal E eu fim... E eu enfim Parar com essas coisas E começar logo o objetivo do meu canal Cristão... Meu Deus! Nossa, eu quase derrubei a câmera Meu Deus! Eu quero agradecer a vocês Por sempre me acompanharem Sempre estarem mandando mensagens pra mim Falando que me acompanham Sempre me dando dicas Gente, tem uma pessoa que errou Liga pra polícia? Liga pra polícia Eu não sei Vamos continuar aqui! Bom, gente, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Foi um pouquinho contando pra vocês O porquê que eu entrei aqui no YouTube Cada dia, semana, mês Ou ano que passe Vocês sempre serão importantes pra mim A gente se vê no próximo vídeo E tal vez Transcrição e Legendas Pedro Negri